Já tô aqui conversando com o Sérgio Bocalini, que é biólogo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Sempre, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo nosso. Ainda mais pra gente falar do uso indevido de inseticidas. Eu falava pra tia. Antigamente a gente usava aquele frites, né? Isso. E melecava a casa inteira. Espalhava com tudo. Espalhava. Era bichinho de estimação, ficava no meio do caminho. Intoxicava. Isso intoxica mesmo, intoxica. Com certeza. A gente tem que prestar bastante atenção nessa situação que as pessoas acabam, às vezes, utilizando em demasia e de forma indevida aos inseticidas. Os produtos químicos, raticidas também. Então precisa ficar muito atento a isso. Mas os bichinhos não estão ficando um pouco mais, parece que, fortes em relação aos venenos que a gente usava no passado? Você tem realmente algumas espécies que podem desenvolver o que a gente chama de resistência, né? Devido a esse uso indevido. Então as pessoas precisam prestar atenção que não dá pra ficar utilizando também a todo momento, a toda hora. De qualquer jeito, né? De qualquer forma, de qualquer maneira. Porque a gente pode realmente aí acabar induzindo a um processo de resistência e a gente não controlar aquela população. Mais ou menos como acontece com os antibióticos, né? Pode acontecer. A gente pode pensar em algumas situações parecidas com o inseticida em relação aos insetos. É até por isso, então, que em relação a quem trabalha no campo, há um controle muito grande dos pesticidas e tudo, né? Com certeza. E na área urbana também existe essa preocupação. Principalmente quando a gente fala do trabalho profissional das empresas, né? Existe toda uma questão de métodos pra manejar essa resistência também e a gente não ter populações que acabam não mais sendo controladas com os produtos que estão à disposição. Já pensou? Depois tem uma infestação de barata, de rato, de tudo quanto é bicho? Aí fica muito complicado. Então, pois é. E o risco à saúde, né? É verdade, porque quando a gente fala em rato, gente, a gente fala em tantas doenças que podem causar problemas e até morte pra tanto seres humanos quanto animais, né? Com certeza. E o que a gente sempre coloca é que, assim, esses animais, eles podem oferecer esse risco à saúde da população, à saúde pública, né? Vamos colocar dessa forma. Mas também o controle dele, se não for feito da melhor forma, da maneira adequada, também pode trazer alguns impactos indesejáveis. Tanto pras pessoas quanto pro meio ambiente. Desequilibra o ecossistema, né? Total. Vamos começar mostrando isso aqui. Esse aqui eu falei pra ele, é pra formiga? Ele falou, não, barata. Isso eu não conheço. É um dispositivo onde a barata, ela entra, circula, acaba se contaminando e sai e leva um pouco do produto pro local que ela fica abrigada. A barata, ela não é um inseto social, né? Mas ela tem o que a gente chama de comportamento de viver agregada entre elas. Não tem nenhuma relação de divisão de trabalho, nenhum comportamento social, mas elas ocupam o mesmo espaço. E nesse processo, uma que se contaminou aqui, ela pode levar um pouco de produto e acabar contaminando outras que estão dentro do abrigo. Mas em contrapartida, do mesmo jeito que ela leva esse veneno pro abrigo, se ela sobe em alguma comida, algum alimento da gente, contamina também, né? Apesar que ela também já vai contaminar, né? Por outras coisas. Por outras coisas. Então a questão da contaminação biológica, né? Como a barata, ela está impregnada de micro-organismos, ela passando num alimento, ela pode também exercer esse papel. A dosagem desses produtos, Catia, elas são pequenas, né? Pequenininhas. Então assim, essa quantidade de produto não vai fazer mal pra pessoa. É mais problemático realmente a contaminação microbiológica que ela pode provocar. E pode usar então? Contra barata não tem problema? Pode, pode utilizar. Mas é legal lembrar que tudo isso que a gente vai falar aqui, ele tem uma ação paliativa. Ele não vai resolver, né? Não vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema. A gente tem que afastar o que é alimento pra essa barata de dentro de casa, né? Isso, exatamente. Quando a gente trata, quando a gente fala sobre pragas, de forma em geral, a gente costuma, os especialistas, o pessoal que trabalha com isso, dizer que ela precisa de quatro alicerces pra ocupar um espaço pra se desenvolver e aumentar a sua população. Que a gente chama dos quatro as, né? Alimento, abrigo, água e acesso. Se a gente consegue, pelo menos, manejar, retirar do ambiente uns dois desses asas aí, a gente já vai melhorar muito a situação pra gente e deixar a vida da praga insuportável, difícil, exatamente. E pra gente, com o alimento e o abrigo, é fácil da gente tirar. É fácil, é fácil, muito fácil. E o acesso também, né? Também, verdade. Criar barreiras, né? Criar barreiras, exatamente. Porque eu posso ter um alimento, eu posso ter uma situação de abrigo, mas se eu impeço esses animais de entrada, que muitos vêm de fora, né? Ou são transportados passivamente. Quer ver um exemplo simples e as pessoas não se atentam? Vai no supermercado, né? Uma caixa de papelão. Você leva a caixa de papelão. Se tiver a Uteca, onde ficam os ovinhos da barata, pronto, você infestou a sua residência. Então, descartar tudo isso traz bons resultados. Uma caixa de papelão, tranqueira, né? Não, tranqueira, exatamente. Agora, esse daqui, esse aqui era muito usado também antigamente, mas muita gente se tornou alérgica também, né? A tia falou, ah, será que dá pra colocar um pedacinho de casca de laranja que diz que espanta? Isso é real. É real, é real, funciona. Ele tem uma ação repelente, né? O nome já diz, ele é um repelente, então o que ele vai fazer? Não mata o bicho. Ele vai tirar o bicho do ambiente. E as pessoas acabam usando de forma errada por não lerem o rótulo do produto, né? Então, o que os fabricantes recomendam? Você coloca o dispositivo, coloca a pastilha ali tudo na tomada, deixa as janelas abertas, né? Sim, porque é pra espantar o bicho. Pra espantar, exatamente. Aí a gente põe ele lá dentro e fecha tudo, o bicho vai ficar o quê? Vai se esconder atrás de cortina, se esconder atrás de armário e vai picar. E aí uma grande falha das pessoas também, Kátia, que elas colocam isso na cabeceira da cama, do lado. Da cama, é verdade. Isso tem que ser colocado distante, né? Pelo menos uns 2, 3 metros de distância. E assim, não é legal usar isso de forma rotineira também. Senão acaba vindo esses processos aí de alergia, algumas consequências não tão agradáveis. Então o produto não é o problema. O problema somos nós que usamos do jeito errado, né? Com certeza. A casca da laranja é interessante colocar, só que ela não vai ter o tempo de duração. Sim, de 8 horas, né? Exatamente. Ela vai durar bem menos, né? Depois que ela resseca, mas ela tem uma ação também, não é uma ação em todo o ambiente. Ela tem uma ação limitada, mas ela traz alguns efeitos interessantes. Você já viu um que é um repelente sonoro pra pernilongo? O sonoro eu não vi. Você põe na tomada, diz que ele emite um som que afasta os pernilongos. Você fala, gente, será que esse negócio funciona? Então, teve alguns anos atrás, não era bem... Esse eu não vou falar porque eu ainda não vi, Kátia. Mas tinha um dispositivo, ele até... o pessoal importava, trazia de fora. Ele até lembrava um supositório. É mesmo? E o pessoal não, com ele pendurado no pescoço. Pra esplantar pernilongo? Pra esplantar pernilongo. Mas não funcionava. Mas quantas pessoas, que fica ridículo, né? É horrível aquilo. Tem umas pulseirinhas também. Também não funciona. De citronela. É, nada. Tem uma época... Eu lembro que eu tinha apartamento no Guarujá e tava com uma história de dengue, de isso e aquilo. E eu punha no braço e no pé, no tornozelo. Gente, parece que tá atraindo mais o bicho. Não funciona, né? Não, não funciona. Então, precisa prestar atenção com essas coisas, essas invenções mirabolantes que as pessoas trazem. E tem outro fator, né? Tudo isso precisa ser testado antes, né? Não pode ser disponibilizado. As pessoas saem utilizando. Assim, se não tiver resultado, menos mal duro, dependendo do que for, traz um processo de alergia, de intoxicação, né? É mais complicado. O problema disso aqui, ó, se vendendo pra... Isso é um problema sério. Isso é um problema sério, né? O que eu trouxe aqui, que nós estamos vendo daqui pra cá, são produtos que são legalizados, são licenciados pelo Ministério da Saúde através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, eles podem ser utilizados. São todos produtos de... Tem que saber usar, né? Sim, isso é importantíssimo. São produtos de venda livre, que ficam à disposição das pessoas nas gôndolas de supermercado. Mas, é importante saber utilizar, né? Esse produto, ele tem que ser colocado em pontos estratégicos, onde o rato vai passar, ele vai localizar. Tem que tomar cuidado pra evitar contaminação do ambiente, porque outros animais podem ter acesso e se eles comerem... Seus bichinhos de estimação, né? E se eles comerem, eles vão, dependendo da quantidade, eles vão se intoxicar e podem morrer também. Mas a gente pode esquecer que os roedores, eles enchem a boca com a comida e saem andando por aí. Depois cai um pedacinho de comida, cai do veneno também, né? Sim, precisa tomar muito cuidado. Não dá pra se utilizar também de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu costumo colocar, né, que de louco, médico e controlador de pragas, todo mundo tem um pouco. Gostei do controlador de pragas também, é verdade. Sempre tem uma receitinha, né? Sempre tem uma receita, né? É verdade. O pessoal sempre busca alguma coisa, uma solução caseira pra resolver. E às vezes não é a melhor solução, né? Então precisa ficar atento. Agora, você já viu uns adesivos? Porque você põe uma isca no meio, o rato vai e ele se enrosca todo, se gruda todo e acaba morrendo? Sim, fica preso ali na... São as placas adesivas. É um mecanismo interessante pra se controlar o rato. Porque dependendo da espécie de roedor, Katia, eles têm assim uma... eles percebem com facilidade situações, alterações no ambiente e não se expõem àquilo. Então, se ele detecta que é uma fonte que tá envenenando tudo, ou às vezes ele nem pega porque não é atrativo o suficiente pra ele, e a gente acaba tendo que recorrer a outras estratégias. A placa adesiva é uma estratégia onde você coloca no caminho que ele vai passar. Tem que saber pra onde ele vai passar, né? Sim, tem que saber o caminho que ele tá fazendo, né? E ele vai ficar preso. E ela tem uma coisa interessante que a gente acaba utilizando bastante em locais onde você não pode colocar produto químico. Sim. E ela passa a ser uma alternativa. Agora, eu não sei se é verdade, me lembrei que eu ouvi dizer, mas pode ser dito popular, que quando tem uma comida diferente, e tem lá a família dos ratinhos todos, vai o rato mais velho e cheira. Aí ele come. E aí os ratinhos vão tudo parar, esperando pra ver se ele morre. Se ele morrer, todos os ratos do bando vão lá, cheiram aquela comida e nunca mais eles comem aquela comida. Isso é verdade? É mais ou menos isso, né? Tem, assim, algumas particularidades. Existe essa questão, né? Na colônia dos roedores, existe toda uma dominância, existe hierarquia, né? Tem rato que manda ali dentro, né? Normalmente são o que nós chamamos dos machos alfa, né? São os mais fortes, né? Os mais velhos, né? Eles conquistam esse espaço na briga. E aí o rato, ele tem algumas espécies, eles percebem coisas novas no ambiente. Então ele saca que alguma coisa não tá legal. Ele saca que alguma coisa não tá legal. Aí ele faz o quê? Vai pegar aquele rato mais velho, ou aquele rato mais fraco. Fala bem você. Vai lá, nego, vai lá e dá uma analisada. E aí ele come aquilo lá. Se o produto matar aquele rato de uma forma muito rápida, o restante da colônia não vai mais se alimentar daquela isca, daquela fonte. Mas não se alimentam só naquela hora ou nunca mais? Não, eles não se alimentam naquela hora. O que acontece? Eles detectam que o ambiente não tá legal, né? Tá oferecendo aí um perigo. Aí o que eles fazem? Moçada, vambora. Eles migram? Eles migram, eles vão pra outras áreas. Vai acontecer o quê, Kátia? Uma impressão de um falso controle, né? Aí passa um tempo, eles voltam, vão encontrar um ambiente extremamente, exatamente igual, com muita comida, né? Que a pessoa não se deu conta que ela não pode deixar alimento à disposição. Então, eles voltam, as fêmeas, em função da presença de alimentos, elas conseguem regular o cio, né? Que é o período reprodutivo. Aí as fêmeas entram no cio, diminui o intervalo entre o cio, frente à quantidade de alimento, vão ficar prenhas, né? E vai aumentar a população de rato de uma hora pra outra. Então, assim, não dá certo. Por isso que a gente fala que produto clandestino não pode ser utilizado pra controle de rato. chumbinho, nada disso, né? Além de não controlar a infestação, vai matar um, dois ratos, né? Não vai controlar o risco à saúde das pessoas. São extremamente tóxicos, né? Então, chumbinho, raticida líquido, os nomes são criativos, né? Sim, é, são. Era rato, mil gatos, a pessoa tem umas criatividades aí, bem interessante. Nada disso pode. Nada, não, não usa, que é proibido, oferece risco realmente de morte, né? E se souber aonde tá vendendo, faça o papel, tenha o seu papel de cidadão, denuncie. Denuncie, é verdade. Isso não pode ser produto clandestino. Tem muita gente morrendo por causa desses produtos. E o, quando mais fácil, é a gente não deixar comida. Sim. Não deixar a ração de cachorro, não deixar o lixo aberto, não jogar comida na rua. É isso mesmo. E se for utilizar, é o que tá à disposição que o Ministério da Saúde liberou. É o que tá no supermercado, registrado, tudo certinho. Não inventa a moda de ficar comprando esses produtos clandestinos. E o mesmo vale pros pombos. A gente tá com uma infestação de pombos gigante. Mas aí as pessoas falam, ah, vão dar veneno pro pombo? Não, gente, não dá comida. Não dá comida. Tira o alimento, né? Recolhe a ração do cachorro, então pôs a comida pro cachorro, tira. Quando você vê aqueles senhores, senhoras de idade, jogando, conversa com eles, né? Porque eles acham que estão fazendo um bem. É aquele costume antigo, né? É uma questão cultural, né? Se a gente pegar alguns bichos, eles trazem um simbolismo muito forte. A pomba da paz. A pomba da paz, exatamente. Só que da paz não tá com nada, porque tá cheio de problemas pra saúde. É difícil as pessoas romperem essas barreiras e perceberem que alguns bichos podem oferecer um risco à saúde. E pequenas ações, como não alimentar nas praças, né? Não dar recolher ração dos animais que estão no quintal, né? Pequenas ações trazem grandes resultados. É verdade. E a gente não precisa necessariamente recorrer ao uso de produto químico. Precisamos sim, quando necessário. Mas não sempre, né? Mas não sempre, não. A gente vai parar com essa mania de, na lista do supermercado, ter o produto, né? Não, e exterminar, né? O exterminador. Não é? Não, não tem, não vamos exterminar nada. Não, a não ser o lixo. Isso a gente teria que exterminar. Tem que exterminar, né? Então, assim, prestar atenção e evitar, né? Eu trouxe até aqui, isso daqui é um produto clandestino, né? Que o pessoal vende nesses carros que passam pela rua, loja de material de construção, o pessoal vende, né? Isso que mata tudo, né? Mata tudo. É uma sopa de inseticida, né? Ele pega tudo que é inseticida, inseticida que não são permitidos pra venda livre. E mistura? Misturam, invasam e saem vendendo isso. Então, aqui tem produto agrícola, que é só pra ser utilizado na área de cultivo, na área de plantio, né? Tem empresas, tem pessoas que misturam e saem vendendo. Tem os produtos de uso profissional, que somente são pras empresas especializadas, que eles utilizam com muita técnica. Tem um manejo diferente, né? Tem um manejo totalmente diferente, né? Então, evitar esse tipo de coisa, que não vai resolver e vai expor aí o pessoal a um risco desnecessário. Olha, a gente tem algumas perguntas que surgiram, vamos ver? Vamos. O pessoal mandou pra gente, Catarina, moro no oitavo andar do meu prédio e mesmo assim as baratas conseguem invadir o meu apartamento. Como acabar com elas sem prejudicar a saúde da minha família? Identificar o porquê que elas são. Elas voam, né, as baratas? Bom, você tem principalmente a barata de esgoto, a periplaneta, ela consegue ter um voo de dispersão e alcançar alguns espaços. Mas, assim, provavelmente o oitavo andar ela não vai conseguir nesse voo dela. Mas ela vai subindo pela parede, vai pela tubulação, vai por conduites, vai nas caixas. Na verdade, ela não entrou na sua casa. Você levou ela pra dentro. É muito provável que foi algum material contaminado com ovos ali de barata. Até frutas, banana. Sim. Eu canso de comprar a banana, você vai no supermercado, você vai comprar a banana, dá uma olhadinha, dá uma chacoalhadinha, às vezes cai uma paratinha ou outra. Tá ali exatamente. Se você costuma comprar no supermercado que não tem o controle adequado, e aí pro supermercado obrigatoriamente ele tem que ter uma empresa prestando serviço pra ele, uma boa empresa, né? Eu acho que é importante, assim, pegar essas coisas e as pessoas começarem a questionar. Falar, olha, eu comprei aqui, né? Ou então compra na feira. Na feira também. Tem na feira livre, aí vem na caixa, que é uma caixa de, ou de madeira ou de papelão, que ficou no C.A. Gésper, que fica ali aberto, que vem no caminhão, quer dizer. Então, assim, se livra desse material. Utilizou? Joga fora. Coloca, lava as frutas, higieniza, caixa de papelão, sacos de papel, elimina tudo isso, lixo, né? E põe pra reciclar, né? De preferência. Isso é verdade, é uma boa. Agora, como acabar com as baratas sem prejudicar a saúde da família? A Terina perguntou. Tirando o alimento? Tirando você, deixando organizado o espaço, né? Retirando o alimento, né? Os materiais inservíveis, que você não vai utilizar pra nada. Isso vai trazer. E hoje você tem alguns métodos seguros pra fazer a aplicação aí, né? Então a gente tem produtos na forma de gel, tudo. Que ajuda, né? Que ajuda muito. Mas, assim, também dependendo da situação, do tamanho da infestação, contar com o apoio profissional, que eu acho que essa traz uma segurança muito grande pras pessoas. E, gente, deixar o ralinho fechado. Já tem no mercado, né? É, tem aquele que a gente fecha. O sistema abre e fecha. Funciona maravilhosamente bem. Mas aí põe o abre e fecha e deixa aberto? Não funciona, né? Aí o milagre do ralo, né? Tem até umas redinhas, né? Que você coloca dentro do ralo, né? Então funciona pra barata, muito bem. As barreiras que você falou, né? As barreiras físicas. Que a gente tem que ter. O acesso. Verdade. Então siga essas dicas, viu, Catarina? Vamos ver mais uma? Verônica, eu sou muito alérgica aos inseticidas em spray. Por isso estou usando as pastilhas. Elas parecem menos agressivas, isso é verdade? Elas têm realmente, assim, uma quantidade de ativo, se a gente for comparar com um aerossol, menor. Porém, aquela questão da utilização. Isso daqui também as pessoas precisam ler o rótulo e saber como utilizar, né? Então, assim, esse mata o inseto, ele não repele. Como é que a gente tem que fazer? Tira todo mundo do ambiente, né? Coloca, fecha a porta, deixa alguns minutos sem ninguém lá dentro e aí depois abre. Como é que normalmente as pessoas fazem? Todo mundo na sala, no quarto, né? Fecha, segura a respiração. Fica aquela névoa toda. E esquece que as partículas caem, gente. Exatamente. Numa comida, no tudo que está ali. E aí vai trazer problemas para a saúde da pessoa, né? Esse realmente ele vai trazer um impacto um pouco menor, porque ele é um repelente e tudo. Mas se ficar do lado da cabeceira, pode ser que ela tenha aí também, né? Então, alguns problemas alérgicos também, né? Importante, sim. São ferramentas de controle, né? Elas foram desenvolvidas, elas foram criadas com uma finalidade, né? É interessante, a gente precisa ter esses recursos realmente, porém a gente quer saber utilizar. Sempre, né? Sempre. A gente tudo, não tem jeito. Vamos ver mais uma. Patrícia, queria saber se posso usar o inseticida esporadicamente para prevenir a invasão de insetos ou se é recomendável usá-lo somente quando realmente aparecer um inseto em casa? Ótima pergunta. De forma preventiva? Então, você tem até, existem alguns produtos que ele permanece, ele tem um período, que a gente chama de período residual, que ele vai permanecer no ambiente, né? Normalmente esses períodos, eles são de uso profissional, que as empresas especializadas utilizam. Não a gente, né? Não, não a gente. Eles não estão à disposição para venda livre. Em função de concentração, em função de uma série de fatores não usados adequadamente, pode trazer o risco de intoxicação. Então, o que a gente fala? Isso daqui não é para ser usado de forma preventiva, né? Todo dia você fica aplicando produto. Você vai usar quando você estiver com o problema. Apareceu o pernilongo, está com uma infestação alta, aí você faz a utilização. Agora, se você não tem o bicho ali no ambiente, para que você vai ficar utilizando? Como eu falei, existem os produtos, mas são para as empresas, são utilizados com técnicas, tem locais apropriados, a gente consegue criar algumas barreiras químicas para evitar aquele adentro nos espaços. Mas esses daqui são para ações pontuais. Agora, é bom lembrar, gente, dos quatro A's. Vamos repetir? Alimento, abrigo, acesso e água. Tirou esses quatro A's, o bicho não vai. Não vai, não vai, exatamente. É trabalhar em cima disso. Não é atrativo. Por que ele vai para lá se não tem nada que o atraia? E alimento, gente, gordura é alimento. Por exemplo, é barato para outros bichos também. Então, mantém a casa limpa, coifa limpa, fogão limpa. Tem uma coisa interessante que o pessoal não dá atenção, Kátia? Hoje, com essa vida corrida das pessoas, e o comportamento que eles vão mudando. Na minha época, na minha infância, a gente, para se alimentar, normalmente era na mesa. Hoje não mais, né? Hoje não. É pela casa, né? É pela casa, no quarto, no sofá. E no trabalho também, as pessoas estão comendo em cima do seu ambiente. Do teclado, do computador. Na cadeira. E assim, as migalhas estão caindo. Então, quando a gente fala de alimento, não necessariamente eu preciso ter um pedaço de pão, uma migalha já é suficiente para atrair uma formiga, uma barata, e ela iniciar um processo de infestação naquele espaço. Então, fica atento a isso. A esses quatro As que pronto, a gente cria a barreira e acabou. Com certeza. Agora, quer aprender um pouco mais? Quer saber o que pode e não pode ser feito? Vou te passar o site também, da Praga, para você ter informações certas. Porque informação por informação, você joga na internet, vem coisa boa, vem um monte de coisa que não vale a pena nem você ler, porque senão você confunde e fala, acho que está correto, né? Posso só aproveitar esse momento, Kátia? Porque eu acho que é importantíssimo, né? O pessoal pode contar com a nossa informação lá, mas assim, a gente vem fazendo um trabalho de divulgação, porque existem algumas pessoas e algumas, vou colocar uma aspa aqui, algumas empresas que agem de má fé, principalmente quando as pessoas estão com problema de cupim, que deixa o pessoal enlouquecido. E agora o calor piora. E vai aumentar muito. Então, assim, fiquem atentos, pessoal, ao golpe do litro, o golpe do cupim. Tem muita gente, muita empresa, dita empresa, que sai oferecendo serviço para controle de cupins, ele fala que vai iniciar o trabalho com tantos litros de produto. E aí, no final, ele vem com um número astronômico que ele precisou, ele diz que precisou usar. Que cobra por litro, né? Cobra por litro, Kátia. Eu já tive caso que eu fiz aí laudos, né? E até laudos judiciais, né? Que o trabalho iniciou com 800 reais e terminou em 25 mil reais. Então, você vê? Então, fiquem atentos a esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa. Diz assim, lesa o consumidor. Isso é crime. Tem que denunciar quem exerce essa prática. O preço tem que ser fechado. A empresa sabe quanto vai custar. E tem que saber, né? É por metragem. É técnico, não é? Então, tem que saber, exatamente. Sabe que, olha, não é a gente desconfiar de todo mundo. Mas a gente tem que ficar esperto e ligado, porque o que não falta é gente metida esperto por aí, né? Com certeza. Vou passar para vocês o site, que é o www.abrag.org.br. Lá você tem muitas informações. E atento às empresas do litrão. Com certeza. O pessoal da trabalho, né? Se usasse a criatividade para algo bom, seria tão fantástico, né? Não, os caras, eles têm um poder de convencimento absurdo. Ah, mas isso sempre, por isso que é bandido, né? Por isso que é bandido, né? Que se gaguejasse para falar, a gente não acreditava, né? Eu acho que eles vendem roçadeira nos exércitos do Saara. E vendem muito, viu? Obrigada mais uma vez. Sempre bom tê-la aqui, viu? Obrigada, Sérgio. Obrigada. Pode deixar, nós vamos te clonar. Obrigado.